A opção só vale para veículos de propriedade do contribuinte cadastrado. Não é possível pagar o imposto para terceiros. Desde o início do programa, em 2015, mais de R$ 68 milhões foram transferidos para o pagamento do IPVA, uma média de 120 mil veículos por ano. A partir da próxima terça-feira, o consumidor já pode transferir os créditos do Nota Paraná para pagar o IPVA 2023. A transferência pode ser feita até o dia 30 de novembro. Não tem valor mínimo para isso. O montante transferido pode cobrir o valor total do IPVA ou parte dele, caso o crédito da conta não seja suficiente para pagar o valor total do imposto. Para efetuar a transferência, é só acessar a página notaparaná.br.gov.br, fazer o login com o CPF e senha. Clicar na aba Minha Conta Corrente e selecionar Transferir Crédito para o Pagamento do IPVA. O sistema é interligado com o Detran Paraná. Portanto, não é necessário preencher número de placa ou renavã. Caso o veículo não seja listado no aplicativo ou no site do Nota Paraná, pode ser feito o contato pelo WhatsApp 44-9122-1756.